E aí meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Não esqueçam de já se inscrever no canal se você não for inscrito. Não esqueça de seguir eu e o Murilo no Instagram, nossos Instagrams vão estar aparecendo aí na tela. Não esqueça de nos acompanhar lá também se você já não nos acompanha. E eu sei que eu tô diferente do que vocês estão acostumados, normalmente eu tô zero produção aqui no canal e hoje eu tô muito produzida, mas é que hoje é um dia muito, muito, muito especial. É aniversário do Murilo, eu estou programando uma surpresa já há um bom tempo. Não sei se ele vai gostar, mas é que é uma coisa tão linda. Pelo menos pra mim é lindo, se fosse pra mim eu ia amar. E às vezes eu acho que eu demonstro muito pouco quanto o Murilo é especial e ele é muito, muito, muito importante. Ele foi um presente do céu na minha vida. E eu espero que ele goste do fundo do meu coração, porque eu tô fazendo com todo o amor desse mundo. Cada detalhe foi muito pensado, muito planejado há um bom tempo. Vou gravar tudo pra vocês acompanharem a reação dele, tudo. Eu espero que ele goste de cada detalhezinho, de ter pensado em fazer cabelo, em fazer maquiagem, em ficar diferente do que ele tá acostumado a me ver. E é isso, eu espero de verdade que ele goste, espero que vocês acompanhem esse vídeo até o final. Não esqueçam de deixar o comentário de vocês também, dizendo o que vocês acharam. E é isso, acompanhem o vídeo. Tá nervoso? Tô. Até quanto tempo? Espera aí, 4 minutos ainda. Ainda não, tá chegando, né? 4 minutos é muito pouco. A maioria, minha mão já tá escorreando do volante. Gente, eu tô muito nervosa também. Nossa, eu tô suando debaixo dos braços, mano. Caramba. Vai chegar fedendo. Vou nada pra cita do adorante. Gente, eu não sei o que eu tô falando, porque eu tô muito nervosa também. Meu, eu volto, você é louco. Que agonia, mano. Meu coração vai sair pela boca, mano. Gente, o Murilo não sabe de nada, tá? Não sei se eu contei pra vocês na introdução, que ele não sabe de nada, nenhum detalhe do que é a surpresa. Não faço ideia de verdade, mano. Quer dizer, não sabe porque eu não contei, a não ser ele desconfia, eu não sei, né? Já passou um milhão de coisas na minha cabeça. Quer falar alguma coisa pra ver se você acerta? Não. Então depois se você falar que sabia o que era, eu já não vou acreditar. Não, eu vou falar. Se for uma das sugestões... Não, não fala não, porque se for, eu não vou saber se for só. Ih, tá chegando. Ai. Mano, onde que nós tá indo, gente? Onde que é isso? Onde que é isso? Onde que é isso? Você chegou ao seu destino. Será que tá focado? Ah, é aqui que entra, ou é isso? É. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso, Letícia. Gente, eu volto. De verdade, Letícia, para de fumar, mano. Surpresa. E agora que você já descobriu o que é? Com a mãe, moça. Eu acho que ele vai pegar. Eu acho que ele não vai pegar o portão vindo. Não, eu tô falando os negócios. Mas vai vir um cara passar. É 21, né? É. Pode ir bem pra frente, moça também, que ainda estamos com 10, né? Sim, mas tem que ver qual lado quer pra mim ficar do lado certo pra fazer o balão. Ali? Olha. Não, aqui 19, 20. 20? 19, 20, 22. Acho que é 21, é. Ah lá, ó, 21. Tá. E não fez sentido essa 21, né? Sei, tá. Muito bem. Quer fazer uma declaração? Não tem que falar nada. Ela tá esperando. É porque é o que tem que fazer, que ela pediu pra esperar. Não é. Não tem que falar nada. 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 Não tem que falar nada, mano. Não tem que falar nada. Não tem que falar nada.